E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista com o Tipster Arruda, o Thiago Arruda que está aqui do meu lado vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele, vão bater um papo aí sobre como ele faz a pós-esportiva sobre como ele chegou até aqui também, espero que vocês gostem desse bate-papo e antes da gente começar a entrevista, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não estiver inscrito, porque sempre que a gente publicar conteúdos por aqui entrevistas como essa, já fiz entrevista com o Cláudio Pitbull, já fiz entrevista com o Matheus Lewandowski agora dessa vez é o Thiago Arruda e em breve vai ter muito mais também aqui no canal para vocês, beleza? E já começando aqui, eu quero que você se apresente, cara, quem é o Tipster Arruda, quem é o Thiago Arruda o que é que você faz na sua vida e se apresenta aí para a galera Fala pessoal, tudo bem? Alguns de vocês já me conhecem, né? Andei aqui no canal do Sérgio trazendo alguns palpites para vocês da MLS, do Campeonato Holandês também e eu sou um apaixonado por futebol, apaixonado por esporte, entrei nesse mundão das apostas por coincidência, né? Eu sou militar, trabalho como militar na Força Aérea, faz oito anos já, entrei como soldado e estou lá até hoje Vou sair de lá ano que vem, entrei nas apostas através de um amigo lá dentro Eu não conhecia nada de apostas, nunca tinha feito apostas, mas ele tinha pego aquelas maquininhas de banca física e aí me apresentou lá, me perguntou, cara, não quer fazer uma fézinha aí não? Aí eu peguei e apostei lá no Flamengo, fiz uma múltipla lá, assim como todo mundo já fez um dia, né? Todo mundo quando começa, é através, a maioria, né? Através de múltiplas e nas bancas físicas Fiz essa fézinha, acabei que eu ganhei Aí já me empolguei, peguei o dinheiro que eu tinha ganho e já fiz outra Ganhei de novo Aí depois peguei tudo de novo, fiz outra aposta e acabei tomando a primeira tinta Quando eu tomei essa primeira tinta, aí eu comecei a falar Ah, cara, isso aqui é muito azar, isso aqui é muita sorte Aquilo tudo, né? Que a gente, no começo, a gente acaba se deparando E foi, eu falo assim, que foi coincidência, porque eu via ele fazendo com outras pessoas Eu falava, cara, o que esses caras tão fazendo, né, bicho? É jogo do bicho, o que que é isso? Aí foi, eu até agradeço ele até hoje, porque se não fosse ele, eu não ia ter conhecido as apostas, né? Sim, e seu amigo aposta até hoje ainda? Aposta, ele continua, né, trabalhando por uma banca física como... Cambista Isso, como cambista E até tentei deixar ele um pouco mais profissional, porque ele é um cara que conhece bastante do assunto, né? Mas ele é vinculado a essa banca física e não quer sair lá de jeito nenhum Ele tá ali ganhando o dinheirinho dele, né? Eu entendo o lado dele, eu também já fui cambista um dia Eu também, quando eu iniciei, eu fazia nas maquininhas Até que eu consegui uma maquininha pra mim, aí não deu certo, porque eu tava ganhando É... ganhando bem lá e o cara veio, o supervisor veio tomar duas vezes Em duas bancas físicas diferentes, aí eu larguei mão disso E parti pras casas de apostas online e parti pra estudar um pouquinho mais Que eu acredito que foi o que você fez também, né? Estudar um pouquinho mais Ver o que... como esse mundão das apostas esportivas é tão grande E as possibilidades que é possível alcançar através dele Mas você é de onde, Thiago? Eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Que é um lugar também que não se ouve falar tanto assim de apostas, né? É um lugar muito interiorzão, assim, as pessoas são bem sistemáticas esse tipo de assunto Então, até falo que por isso que foi a coincidência, né? Sim, sim. É comum a gente ver mais a questão das bancas físicas Aqui no Nordeste, né? É muito forte no Nordeste Inclusive aqui em Segipto é muito forte mesmo Cada esquina tem uma maquininha E é até curioso você conseguir, lá no Mato Grosso do Sul Ter uma banca física e conhecer através das bancas físicas Geralmente, o pessoal que é mais do Sul é mais propaganda que vê na televisão É mais um conhecido que já posta online, indica E... também existe a banca física lá no Sul, mas é bem menos, né? Menos quantidades, você não encontra em qualquer lugar Agora até que já deu uma mudada aqui na minha cidade, aqui pelo menos Não no estado, né? O estado ainda continua bem pouco comentado sobre as apostas esportivas Mas aqui na minha cidade já veio bastante, inclusive aí do Nordeste, né? Tá migrando bastante pra cá Sim, sim. Eu lembro uma época que tava 2017, 2018 Tinha uns cambistas aqui que estavam ganhando dinheiro bacana, sendo cambista E aí queria expandir, queria trazer pra lá pro Sul, né? Pra São Paulo, pra Rio de Janeiro Tentando alguns contatos, até viajando mesmo Tentando mandar algum primo, algum parente pra trabalhar com apostas lá no Sul E... não deu muito certo porque a cultura é um pouco diferente, né? Aqui, aqui eles conciliam muito bem o jogo do bicho com apostas esportivas Isso até já teve até um problema, uma rincha entre os dois Em um lugar que tava o jogo do bicho e a apostas esportiva não entrava Ou então, quando o cara era dono do bicho e fazia a apostas esportiva também Aí conciliava muito bem e ganhava dinheiro dos dois lados Então, tem muito isso também, né? Cara, mas eu queria saber... A gente já falou muito sobre esse assunto de banca física Eu queria saber sobre sua profissão O que é que você exerce como militar? Então, lá na Força Aérea Eu entrei como soldado, né? Como recruta No período obrigatório Eu não queria servir Eu queria servir e não fui aceito Eu fui meio que empurrado lá pra dentro Mas aí acabei me apaixonando, né? É uma coisa que formou bastante a minha personalidade Aprendi muito lá dentro Lá dentro eu fiz um curso da PA Que é a Polícia da Aeronáutica E é isso que eu faço lá dentro A gente protege os aeródromos Quando acontece um acidente aéreo A gente vai pra investigação Fazer a proteção no solo Basicamente é isso, né? Fazer a proteção das aeronaves e de aeroportos Bacana, show demais E como é que você consegue conciliar isso tudo Com as após esportivas? Você tem um trabalho intenso É um trabalho que te dá uma certa folga Dentro do trabalho você consegue fazer algumas análises No tempo livre Como é que você concilia tudo isso? É, no começo foi bem complicado assim, né? Conciliar o trabalho Eu também tenho uma empresa no ramo de pneus Também tem alguns outros investimentos E aí tem que ter o tempo pra família também Acabou que eu misturava muitas coisas Isso até me atrapalhou nos meus resultados Até que foi numa conversa Até mesmo com você, né? Conversando sobre esse tema Eu resolvi criar uma agenda, né? Criar uma rotina Pra poder me ajudar ali Ter o tempo pras após esportivas Ter o tempo ali pra rodar a minha empresa Tem que ter o tempo ali pro quartel E no começo eu fazia tudo embolado Saia do quartel, ia pra empresa Saia da empresa, chegava direto no computador Buscar informação Coletar informação dos times Tinha que ter tempo pra minha filha Porque eu tenho uma filha pequena de 5 anos Quem é pai sabe como que é Tem que dar o tempo ali pra criança E aí eu acabava que Quando eu saia do computador Eu já tava dormindo Então isso me prejudicou bastante Uma coisa que me ajudou Foi ter essa organização Hoje eu tenho tempo pra tudo Tá tudo anotado na agenda E o que facilita muito Você ter uma agenda ali pra você controlar Saber tanto tempo que você vai ter no seu dia Sim, sim, bacana demais Então a partir dessa organização Você passou a ter melhores resultados também, né? Porque você passou a fazer após-esportivas Quando você tava mais tranquilo E não embolou as coisas Deixando de fazer alguma coisa na sua empresa Ou atrapalhando um pouco no seu serviço como militar E também na questão familiar, né? Porque isso é muito importante Ter uma base forte ali Pra gente poder seguir Pra todos os caminhos que a gente faça Como é que sua família lidou com isso? Quando desde o início até agora Como é que foi assim? Quem é mais próximo de você? Porque assim, no meu caso Era a minha mãe Eu morava com minha mãe Meu padrasto e minha irmã pequena Então quem teve que apoiar Ou não apoiou no início Foi justamente ela Foi ela que eu conversava Eu quero fazer isso Eu quero desenvolver isso aqui Essa tarefa aqui Quero crescer nas após-esportivas Eu acredito que dá certo E eu fui atrás Ela me deu Foi um pouco difícil no início Mas depois que as coisas começaram a dar certo Ela já foi me ajudando Me empurrando também Isso foi muito importante Pra o meu crescimento E no seu caso Foi o que? Foi sua esposa? Foi seus familiares? Foi seus amigos? Como é que foi isso? E como é hoje também? É, no começo Justamente por essa falta de organização Foi meio complicado A minha esposa acabava ali Ficando chateada comigo Por ter pouco tempo livre Pra passar com ela Com a minha filha Mas ela me apoiou bastante Desde o começo Ela sempre soube Que eu fui apaixonado Por futebol Por esporte Ela viu que Eu me sentia muito feliz Me sinto muito feliz Dentro das apostas Assistindo Acompanhando a partida Eu até Teve um momento ali No final do ano Retrasado Que eu tive uma depressão E foi Através das apostas Que eu consegui Me vincular A alguma coisa Que me ajudou A tirar dessa Dessa fase ruim E foi ela Que me ajudou Inclusive Me mostrando ali O curso do Danilo Pereira Que eu também Como você Eu fiz o curso do Danilo E foi um dos fatos Que me ajudou A sair dessa depressão Foram as apostas esportivas Minha esposa Minha esposa me apoiou Muito Foi sua esposa Que comprou o seu curso? Isso Foi ela que comprou Para mim Essa história É bacana demais Cara Eu também Eu também Eu acho que Eu vejo Muita coisa Muita coincidência Do que você fala Porque eu também Estava numa situação Difícil Quando eu conheci As apostas Foi lá em 2016 Eu tinha um emprego bom Eu estava Para a época Para a minha idade Também Eu estava Iniciando meu curso De administração Estava num emprego Num escritório De contabilidade Um dos maiores Daqui de Sergipe Até do Nordeste Também Um escritório muito bom Que pagava muito bem Remunerava Tinha adicionais Muito bacanas também E era uma responsabilidade Que eu assumia Muito grande E Minha mãe Tinha orgulho disso Do emprego Que eu tinha conseguido Naquela idade Com 19 anos E aí Eu pedi demissão Do emprego Porque eu não Estava muito bem Assim Não estava 100% feliz E eu estava Assumindo muita Responsabilidade Para a minha idade Também Que era Assumir os balancetes E os balanços patrimoniais De muitas empresas Eu tinha 10 empresas Para assumir E aí Eu tinha que ficar Cobrando documento Para as empresas E eles nunca Pegavam as notas fiscais Todas Aqueles Do serviço Que eles prestavam Forneciam Ou tinham também Então era Uma responsabilidade imensa Pedir demissão E aí Fiquei meio assim E agora Vou fazer o que Da minha vida Conheci as apostas E através dela E principalmente Através da criação De conteúdo Foi que eu fui Me soltando um pouco mais Porque eu era bem travado Bem tímido Hoje eu tenho Mais tranquilidade Frente as câmeras Eu desenvolvi muito Meu lado pessoal Meu desenvolvimento pessoal Foi muito grande Graças às apostas esportivas E principalmente Financeiro E profissional Porque hoje Eu acabo sendo reconhecido Pelo trabalho que eu fiz Dentro das apostas esportivas E acredito que você também Você Talvez Esteja no caminho certo E Se identificando Com o que você Vem fazendo Com certeza É uma coisa Que ajuda muito Nesse lado De estar numa situação Complicada Na sua vida pessoal E passar A se sentir mais realizado Como é que foi Para você assim isso? É mais a questão De analisar jogos Que você se sente bem É mais a questão De acompanhar os jogos As partidas No final do mês Você vê seu resultado O que você mais Se sente bem Nas apostas esportivas E por que você gosta Tanto dela Que fez você Superar a depressão O que você acha? É o conjunto Né Sérgio? É o conjunto Desde você pegar Acompanhar as notícias Do dia a dia Dos times A fazer a análise Da partida A precificação Acompanhar os jogos Que é o detalhe final Ali Da precificação De tudo que a gente já falou É esse conjunto Que me deixa Muito empolgado Me deixa bastante feliz Porque você está fazendo Aquilo que você gosta Né cara? Você está acompanhando Ali o dia a dia Do futebol Você está acompanhando As equipes Assistindo os jogos Eu sou apaixonado Pelo futebol Da MLS Sempre gostei E nunca Nunca eu pensava Que eu ia trabalhar Profissionalmente No futebol Então foi uma maneira De você fazer O que você gosta E englobar Tudo isso Bacana Show demais E em relação A Quase Vamos voltar agora Para o assunto E para o assunto Mais técnico Voltado Ao que você faz hoje Qual é a sua especialidade Nas apostas esportivas? O que é que você faz De melhor Dentro das apostas? O que é que você acha Em relação A competição Que você cobre Mercado Onde você consegue Extrair mais valor? Com certeza De competição A MLS E a Liga Norueguesa Que eu comecei A trabalhar lá Profissionalmente Esse ano Por causa da pandemia Eu resolvi fazer Algumas escolhas Profissionais Que me levou Para esse campeonato É um campeonato Muito interessante Quem tiver a oportunidade De acompanhar Acompanha aí os jogos Porque é muito bacana E eu trabalho Com o mercado asiático Eu vejo ali Que o que mais Que eu consigo Extrair mais lucro É o mercado asiático De handicap Tanto no pré-live Quanto no ao vivo E uma coisa Que me ajudou A desenvolver Bastante esse ano Através da MLS Foi a trabalhar O under no live Muita gente até fala Cara, você é louco Trabalhar under na MLS Mas é É onde eu consigo Extrair bastante valor Porque você vê ali Por exemplo Se sai um gol No primeiro tempo A linha Estica muito E aí você consegue Trabalhar através Da expectativa De gols ali Alinhar O que os times Estão mostrando Dentro de campo Então foi um mercado Que eu desenvolvi Através dessa temporada Muito com a sua ajuda Também Verdade E cara Holandês E MLS Eu tenho muita Familiaridade Porque foi Foi por onde eu Basicamente comecei Ali Onde eu comecei A me especializar Quando eu vou Me especializar Em alguma coisa Foi MLS Foi holandês Foi um campeonato Da Irlanda Foi o campeonato Português Foi o campeonato Argentino Campeonato brasileiro Ali foi onde eu comecei A filtrar mais Os campeonatos Que eu cobria E pra quem me acompanha Faz tempo Eu fui um dos primeiros A trazer análise Aqui no Youtube Da MLS Então aquilo era Bacana demais Fazer uma análise Do campeonato Da MLS Eu gosto muito De acompanhar Um jogo da MLS Hoje não trabalho Profissionalmente Então As vezes eu prefiro Eu tenho que assistir Uma série B Do campeonato brasileiro Pra estar assistindo A MLS Mas Até nisso Também a gente Tem uma certa Coincidência Em relação aos campeonatos Que eu cobria No passado E quem sabe Futuramente Eu não posso Cobrir Futuramente Também Mas Por que você Aposta dessa forma Porque você Chegou Ao campeonato Você também Aposta holandês Primeira e segunda divisão MLS Norueguês Tem mais algum outro? Não Eu cheguei Eu cheguei A trabalhar também Com o campeonato polonês Nessa temporada Antes da De virar a temporada Quando acabou a pandemia Voltou alguns campeonatos Eu cheguei Eu cheguei A trabalhar No campeonato polonês Fui até bem Os resultados Foram bons Mas Pra não ficar Aquele número Excessivo De campeonatos Pra trabalhar Eu resolvi Deixar de lado Bacana Até porque O tempo que você tem Pra considerar Com o seu trabalho Não é tão grande Então você precisa Filtrar bem As competições Sim Beleza E por que Hoje Pré-live Live Mercado asiático Por que não Trabalhar com Mercado europeu Porque assim Eu acredito Que como Futebol brasileiro Talvez Quando abre os jogos Ali Você tem bons limites De aposta Você chega a pegar Alguma coisa assim Quando o mercado Já fica disponível Ou você prefere Mesmo trabalhar Com as linhas De handicap Foi uma coisa Que facilitou Muito a sua vida Ah Eu prefiro Trabalhar com Landcaps Ainda mais Esse ano Que é um ano Que você sempre Tá correndo Um risco De um jogador Pegar O coronavírus O elenco Ser afetado Por coronavírus O time Ter que Ter muitas baixas E não Não só por isso Mas eu Acredito Que Os handicaps Ali É Não na abertura Mas Já Já ajustados É mais fácil Eu vejo Mais facilidade De precificar De encontrar valor Do que na abertura Justamente Por esses motivos De poder ter baixas Ocorrer algumas outras coisas Que influenciam No dia a dia Dos times E aí eu encontro Facilidade Quando o mercado Já tá mais ajustado É Cada um tem um jeito Diferente de trabalhar Eu também prefiro Dessa forma Quando a gente Já tem a informação Dos times Às vezes Até abre Aqui Abri o Brasileirão Aí eu vejo Uma odd Muito alta Para o Internacional Olha Se essa odd Tá muito alta Por quê? Eu prefiro Esperar um pouquinho Mais Pegar uma linha Mais ajustada Um pouco E saber O que de fato Tá acontecendo Com o time Do Internacional E o time Aniversário Do que pegar Uma aposta Muito especulativa Que você não Tem muita noção Do que realmente Pode acontecer Naquele jogo Então Eu também tenho Esse cuidado Com o dinheiro E prefiro fazer No dia do jogo No máximo Um dia antes Quando eu já Tenho essa informação Você já falou Aqui a Ruda Sobre a questão Da organização Que foi muito importante Para você Se desenvolver Nas apostas Do apoio Da sua esposa Para você também E se aprofundar Um pouco mais Nas apostas Esportivas E falou também Do curso Do Danilo Pereira E também Um pouco do suporte Que eu dei Para você Porque eu acompanhei Esse ajuste Que você fez Aí na MLS De você trabalhar Um pouco mais No under Foi um toque Que eu te dei Eu acompanhei Você estudando O campeonato norueguês Eu lembro Que você não cobria E você começou A falar para mim Ó, você Estou estudando Norueguês Olha só meus resultados Como é que tá Eu disse Vai Vai pra cima Então O que você acha Que foi um erro Que você cometeu E talvez seja um erro Que muitos apostadores Também cometem Fora esses Que a gente já citou Aqui Que foram acertos Que foram na sua vida Um erro que Faz com que a maioria Dos apostadores Não saiam do lugar E que você acha Que você cometeu também Por muito tempo É pensar no imediatismo É pensar no imediatismo Querer o resultado Muito rápido É Por mais que eu soubesse Como precificar Por mais que eu soubesse Como fazer É Pra ajustar Pra alinhar Ali a minha A minha precificação Eu sempre Pesava muito O meu feeling Ah não Tem valor aqui Mas eu acho Que não vai bater Ah não Esse aqui Eu não vou entrar Porque apesar de ter valor Eu não vou me arriscar Nesse jogo Nesse time E Isso é É por causa Do imediatismo A gente fica pensando Ah não Não vou entrar Porque Vai bater um head ali Você não A questão de você Não aceitar aquele head Então eu acho que Isso me atrapalhou muito No começo ali Até pouco tempo também Eu ainda tinha um pouco disso Mas agora eu vejo Que não é questão De você Achar Não é questão De você Querer fazer É questão Do que tem valor Se tem valor O mercado Tá te dando Aquela brecha Você tem que entrar Seu papel é esse E o que vai acontecer Dentro de campo Você não controla Exatamente Porque assim Você define o seu padrão De como é que você vai precificar os jogos Vai precificar os jogos Dessa forma Definir a shape Vai definir o must win Vai dar tanto peso Ao must win Vai analisar os últimos jogos Vai ver o que é que O que é que você imagina Daquele cenário Da partida E se você faz as suas análises Sempre da mesma forma E você viu que bateu valor Talvez por insegurança Talvez falta de confiança Talvez querer que o resultado seja Ou por achar que é uma aposta muito arriscada Você acaba ficando de fora Então tudo que tiver valor Dentro do padrão Que você definiu É importante aproveitar Para que o lucro possa vir A longo prazo Também não deve se imaginar Que tudo que vai acontecer Dentro de campo Vai ser dentro do que a gente espera Vai ser a longo prazo Não tem como controlar 11 jogadores contra 11 22 jogadores dentro de 4 linhas E um árbitro também interferindo E agora o VAR também entrando no meio Atrapalhando um pouco as circunstâncias Tem um pouco disso também Que os apostadores precisam saber Mas cara Como é que você se imagina aí Para a gente chegar Chegando ao fim aqui Da nossa entrevista Nosso bate-papo Como é que você se imagina Daqui a 5 anos Nas apostas esportivas E também Onde que você quer chegar Com as apostas? A minha ideia O meu sonho É ter as apostas esportivas Como a minha renda principal Minha fonte de renda principal E com a minha evolução Com o passar do tempo Também eu quero ajudar Mais pessoas Que estejam iniciando Como um dia eu iniciei Que precisam ali Desses toques Que a gente vê no dia a dia Que é importante Eu penso que futuramente A gente vê dia a dia Surgindo vários tipsters Várias pessoas ali Que não tem conhecimento Praticamente nenhum do mercado E isso acaba até sujando Um pouco o nome Das apostas esportivas E eu pretendo futuramente Influenciar essas pessoas Que estejam começando Para que não caiam em golpe Para que não vá atrás De pessoas picaretas Que tem em todas as áreas Mas a gente vê Que está surgindo muito Ultimamente E poder ajudar essas pessoas Para que elas evoluam E possam Quem sabe também Ter como uma fonte de renda extra Ou ter como fonte de renda principal também Assim como é o meu sonho Show de bola, cara A gente O nosso trabalho O trabalho que eu faço hoje Basicamente É basicamente esse que você falou Trazer Quebrar um pouco esse preconceito Porque assim As pessoas Quando a gente fala O que você faz da vida? Eu sou apostador E até a gente mesmo Que é apostador A gente tem um pouco De preconceito e medo Receio de falar Que a gente aposta Trabalha com apostas esportivas E a gente tem que trazer o conteúdo Trazer informação Para que possa quebrar esse preconceito E também eliminar A maioria dos picaretas Que prometem sonhos E ilusões E a gente Só a gente sabe Que a gente está aqui Na luta diariamente Sabe o quanto é difícil A gente fechar Algumas unidades positivas Mês a mês E tem gente por aí Dizendo que é fácil Ganhar dinheiro de sofá Assistindo a jogos de futebol Então é isso que a gente tem que Inibir nas apostas esportivas E tentar vencer superando Com a criação de conteúdo Então show de bola Suas pretensões aí Para as apostas esportivas E para finalizar Eu quero fazer um bate-bola Com você aqui Tem uns 5 perguntinhas Eu vou dar 3 segundos Para você responder Tem que responder rápido Pensar rápido Qual você prefere Para você dizer aí E a gente encerra aqui Essa entrevista Beleza? Vamos lá Beleza Para assistir Você prefere Futebol brasileiro ou MLS? MLS Over ou Under? Over Gols ou Handicap? Handicap Handicap negativo ou positivo? Negativo Live ou pré? Live Boa Foi rápido Foi certeiro aí Não estou na dúvida também Bacana demais Cara Quero agradecer aqui O Arruda Por disponibilizar o tempo aqui Da corrida cheia Da rotina cheia que ele tem Entre 3 trabalhos que ele executa Foi muito bacana o bate-papo Para quem assistiu até o final Já sabe Deixa o like Se inscrever no canal Deixa algum feedback aí no comentário Se você tem alguma coisa Que se identifica comigo Com o Arruda também Alguma experiência que você teve Parecida com a do Arruda Deixa aí nos comentários Quem sabe um dia Você não é um entrevistado aqui E agora eu deixo a palavra Com o Arruda Para ele finalizar aqui Deixar suas considerações finais Sobre esse bate-papo Agradeço bastante ao Sérgio Pelo espaço aqui no canal dele É um cara que eu admiro muito Que me ajudou muito Na minha evolução Acompanha o nosso trabalho Lá no SF Tips Está lá Estou cobrindo a MLS Norueguês Holandês 1 e 2 Lá no canal do SF Tips É um trabalho bem bacana Tem grandes profissionais lá também E de forma gratuita E para você que está começando agora Acredita no seu sonho Vai atrás Organiza seu tempo Busque por pessoas Que vão te ajudar Realmente a crescer Dentro das apostas E vai para cima Show de bola Inclusive Eu vou deixar na descrição Aqui o link do SF Tips Para que você possa participar Tem o canal no Telegram Do Arruda também E o Blogabet dele Com mais de 8% de ROI Está com 8% de ROI E mais de 400 apostas lá Realizadas Você pode acompanhar também O trabalho do Arruda No Blogabet No Telegram dele No Instagram E lá no SF Tips Que ele já tem também Um trabalho gratuito Que eu faço Realizando vários tips Talentosos Para disponibilizar Dicas de apostas gratuitas Para vocês E vocês podem acompanhar Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!